Neste vídeo, você verá as imagens da micro-explosão que destruiu Pirassununga, no interior de São Paulo, que chegou a ser comparado a um tornado. Seja bem-vindo ao canal Clima Extremo. O fenômeno que aconteceu em Pirassununga é parecido com um tornado, que é uma forte corrente de ar que desce das nuvens em espiral. Na micro-explosão, a corrente de ar despenca em linha reta, como um corredor de vento, sem apresentar espiralidade sobre uma determinada área. Segundo especialistas, os ventos devem ter chegado a 85 km por hora e a precipitação ficou em torno de 35 milímetros. Os dados não são exatos porque não há estações oficiais na cidade de Pirassununga. A chuva forte causou destelhamento de casas, derrubou árvores e deixou bairros sem energia elétrica e internet, e infelizmente, trouxe inúmeros prejuízos à população. Então, fica ligado, e não percam as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos têm aumentado? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Olha, bom, isso aqui é o gelo da central, tem acho que um meio metro de gelo. Aqui dentro da igreja. Olha. 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 Caiu tudo na rodoviária Rapaz, céu, Deus me livre Está tudo destruído Vários acidentes, cuidado Tudo caiu Oh meu Deus 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 Olha o que medo do carro Olha essa chuva de pedra, cara Aqui em Pirassununga Antes do pedágio Olha isso aqui Olha isso Faz uns 15 minutos Que a gente está parado aqui, cara Eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi isso Cara, cara, não para não que você vai atolar, mano Meu, que loucura 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 Estas foram as imagens da micro explosão que atingiu Pirassununga, interior de São Paulo Não esqueça de deixar sua opinião Obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau